Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui da Coletiva do Juba, o papo hoje é sério, eu vou falar sobre uma novidade que apareceu do Michael Ponta, ex-Goiás, ex-Flamengo, que São Paulo já sondou, que é São Paulino de carteirinha e que o Nicola, Jorge Nicola, jornalista, trouxe uma informação dele bastante interessante, que ele está saindo do time de Jorge Jesus e deve voltar para o Brasil agora e eu vou falar o que tem de novidade bacana dele no São Paulo, beleza? Então, aliás, nós temos três questões de lateral esquerda, a primeira delas é que o Southampton fez uma proposta pelo Wellington, eu vou falar sobre isso aí, mas também tem o Montiel, Santiago Montiel e o Alexandre que respondeu a proposta do São Paulo, falarei tudo isso no vídeo de hoje. Tem também a questão aí de jogador do São Paulo da equipe de base saindo agora, indo para o Vitória da Bahia, cara, muito bom, muito bom mesmo e além disso, falar sobre alguns outros jogadores que estão pedindo passagem agora nesse rodizão que o São Paulo vai fazer com o começo da Copa do Brasil e Libertadores da América no Campeonato Brasileiro. Top ou não é? Portanto, se você gostou, que eu sei que gostou já, deixa um like aí, posso contar com esse like aí, deixa o like é humilde, deixa o like é parceiro e amigo, tamo junto. Não deixa o like e paciência, sei lá, vi, vai com Deus, não tem problema nenhum. Gente, se inscreva também no canal aí, se é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E ó, quero deixar um recado agora muito importante que é da micarreira.com. Jubão, o que é o micarreira.com? É um site onde você vê os jogadores promissores que vão crescer na carreira e lá esses jogadores promissores você consegue comprar o jogador com valor em baixa e ele subindo na carreira você vende ele em alta, como funciona no mercado de ação da Bolsa, que é o mercado real de investimento, sabe? Posso te mostrar como é o micarreira.com? Então você vai se ligar na tela aí, ó, e vai ser 3, 2, 1, agora. Ó lá, tá aí, ó, micarreira.com, você tem ali o Vargas, você tem Duran, Neves, olha o Hendrick aqui, ó, tá vendo o Hendrick? Se liga no Hendrick aqui, ó, valor de mercado, valor que dá variação dele no mercado. Vou procurar o Pablo Maia aqui. Os São Paulinos que já estão no site decidiram incluir o Pablo Maia, votaram pra incluir, olha o Pablo Maia aqui, ó, você compra em baixa, tem ali o quanto ele tá subindo, a porcentagem, tem o preço dele de mercado pra vender em alta, volta pra cá. Comprou o Pablo Maia, pagou um valor 1, subiu pra 2, você ganhou dinheiro real. Top ou não é? Primeiro comentário fixado, beleza? Então, se liga aí, micarreira é muito bom pra quem conhece equipe de base e jogadores promissores. Top, né? Valeu, micarreira, tamo junto. Galera, vamos lá, vai, vou começar pelo lateral esquerdo pra depois ir pros outros assuntos aqui. Eu anotei, fui anotando, o São Paulo foi borbulhando notícia, chega junto. O Wellington recebe proposta do South Raptoon assinar pra contrato e agora o South Raptoon faz proposta para o São Paulo pra liberar o cara imediatamente. Aí, se acontecer isso, o São Paulo ficaria somente com o Patrick Lanza lá no plantel. E aí, o Alexandre, que recebeu a proposta do Tricolor, ele respondeu a proposta, chegando e falando assim, ó, legal, São Paulo, mas eu quero um outro valor, outro prazo de contrato. Ele recebeu uma, ele ofereceu pro São Paulo uma contraproposta, que é como é chamado, pro São Paulo analisar agora o documento e falar, beleza, então, não vou pegar o óculos, não, eu tenho que pagar isso aqui, então, mas vamos ver como é que vai ser. E o São Paulo, que eu me informei aqui, esfriou, esfriou, ficou mais distante de trazer o Alexandre. Volta para o radar do São Paulo, departamento de scout ali, que são os caras que anunciam, tem no São Paulo, borbulhando aqui pela mídia, toda a mídia do São Paulo, que o Santiago, Santiago, caramba, o Santiago Montiel, que é um jogador, eu notei aqui, ó, 23 anos, que joga no Argentino Júnior, é lateral esquerdo, esse rapaz, o São Paulo, tem sim interesse por ele, o São Paulo deu uma sondada, o time do Argentino Júnior vai querer dar uma endurecida pra vender o Montiel, porque ele é novo, 23, e tem mercado por aí, inclusive Portugal é um dos possíveis destinos do Santiago Montiel, dito isso, o São Paulo teria que competir com o futebol europeu ali, pra poder pagar e tal. A verdade é que o São Paulo tem muito interesse em comprar o lateral esquerdo, principalmente se esfriar com o Alexandre, e também tiver o Ellington dessa maneira repentina, né, indo embora, o São Paulo ficaria sem nenhum, só com o Patrick Lanza, e dá pra considerar que é nenhum, porque o próprio Zubel Dia considera o Ellington num conceito aqui em cima, e quando é o Patrick Lanza, não tão assim, então o São Paulo precisa urgentemente comprar lateral e vai comprar. Por falar em comprar, Paul Fernandes, do Boca Juniors, o São Paulo está bastante próximo do cara. No dia em que o São Paulo anuncia o Marcos Antônio, o São Paulo fez uma apresentação agora de anúncio do Marcos Antônio, um cara bem calado ali, ele não tá pra conversa, ele tá pra futebol. E aí o São Paulo também tem o interesse no Paul Fernandes, aqui é menos o departamento de scout, menos o Rui Costa, o Belmonte, e mais o Zubel Dia. O Zubel Dia quer o jogador do Boca Juniors, isso é importante deixar claro, look at me, olha nos meus olhos. É importante deixar claro que o São Paulo não foi atrás do Paul Fernandes por livre espontânea vontade, foi estudar o Paul Fernandes por conta de um pedido do Zubel Dia. E tem uma informação também que o Zubel Dia teria já ligado para o Paul Fernandes pra ele vir pro São Paulo. O Paul Fernandes é difícil? Não. Bom, ele tem o contrato com o Boca até o fim do ano, já pode assinar pré-contrato com qualquer clube e sair de graça no fim do ano. É claro que o São Paulo quer pra agora, então pra ter agora teria que ter uma compensação financeira. E como o Boca quer tanto o Galopo, o São Paulo está estudando liberar o Galopo para o Boca por um valor menor. E aí o Santiago, o Santiago, aí o Paul Fernandes viria pro São Paulo sem ter uma multa pro São Paulo pagar pro Boca e tal. Mas aí o São Paulo tem duas negociações. Uma com o Boca, que é quem tem contrato com o cara até o fim do ano. E com o Paul Fernandes, que aí você tem que convencer o cara a assinar com a gente. Deve ter um pedido de luvas e tal, mas ele já é um jogador de 32 anos, não é um cara tão caro. Mais difícil hoje é o Santiago Montiel. Meus amigos, o Montiel, lateral direito da Argentina, não é de quem eu estou falando. Estou falando do lateral esquerdo, Santiago Montiel, do Argentino Júlios. Beleza? Então, também argentino. Olha só, o São Paulo tem uma notícia aí que eu não sei como falar ela aqui sem demonstrar escárnio, repugnância. O Moreira, lateral João Moreira, lateral direito do Tricolor Paulista, está em conversas avançadas para ir para o Vitória da Bahia, time de Carpini. O Tiago Carpini quer o Moreira. Tiago Carpini usou o Moreira enquanto esteve aqui. Usou meu dia, não usou, usou pouquinho e não vai usar. Não tem interesse no futebol do Moreira, então o Moreira deve sair agora para o Vitória da Bahia. Nós temos hoje o Igor Vinícius, que é um jogador bom, mediano. Mediano, vou chamar de mediano. Quando eu falo bom, é para o nível dos laterais que tem por aí nesse mundo. Então, os laterais são péssimos, a maioria. O Igor Vinícius é normalzinho, fraquinho, normalzinho. Só que ele se destaca a muita velocidade, né? Então, temos o Igor Vinícius, que não é nada demais. Você pensa no Lucas Moura, Caleri, Arboleda, todos muito melhores, né? Pabllo Maia, todos muito melhores do que o Igor Vinícius. No contexto da escassez de laterais, o Igor Vinícius se encaixa numa realidade normal. Assim como o Ellington, uma realidade normal, falta lateral. O Moreira é melhor do que o Igor Vinícius. Não conseguiu jogar por conta da questão física, contusões e tal. Tem que o São Paulo arrumar o físico do Moreira e colocar ele para jogar de maneira inteligente. E ele terá mercado na Europa um dia. E o São Paulo, se não vender, terá a melhor lateral do Brasil disparado no Moreira. Se o Moreira conseguir jogar. Muito mais jogador que Marcos Rocha, Mike, mas muito mais que esses caras. Habilidosíssimo, jogador bom de bola. Que faz o facão, entra na diagonal, chuta para o gol. Bom! Aí o São Paulo vai emprestar o Moreira agora para o Vitória. Já é patético, só pelo que eu falei aqui. Porque nós temos um ótimo lateral que não consegue jogar por questão física. Nosso DM, talvez. Né? Ele não é um cara beberrão que bebe na noite, não treina, balada. Aí vai treinar e machuca. Não. Ele é um bom menino que não consegue jogar. E a parte física do São Paulo tem que cuidar. Esse é o primeiro fator. O segundo é que você colocando no Vitória, você desvaloriza o cara. Apesar de jogar melhor do que ficar parado, você desvaloriza o cara no Vitória. Terceiro, e não menos importante, é que nós temos hoje o vovô Rafinha, o aposentado Rafinha, o cara que escala Michel Araújo no time, que não tem mais condição nenhuma de jogo no São Paulo. Então você tem Rafinha, ou não tem o Rafinha, e tem o Igor Vinícius e só! Aí você vai pegar o Moreira e mandar pro Vitória. É isso? Aliás, é possível que Matheus Belém seja emprestado, assim como o Rodriguinho. São Paulo prepara uma barca de empréstimo da molecada da base, como fez com o Thales Wander, como fez com o Pedrinho Vilhena, pra termos que contratar Michel Araújo. É por aí, São Paulo? Essa é triste, hein? Essa do Moreira é triste, ou não é, São Paulinos? Gente, deixa eu pegar o próximo tema aqui, olha só. O São Paulo na rodagem de elenco agora, fica uma coisa maravilhosa aqui, que é a opção William Gomes e também, as opções William Gomes e também Eric. Como o Eric já foi deveras abordado, já falei bastante do Eric nos outros vídeos, eu digo pra vocês, o Eric está a um passo de voltar para o time do São Paulo. Voltar, que eu digo, é jogar, né? Não é ficar no banco, é jogar. Porque o São Paulo agora com o Goiás, terça-feira pela Copa do Brasil, depois tem Libertadores, começa esse rodízio. O Wellington Rato não jogando absolutamente nada por enquanto, Michel Araújo patético, o Nestor muito abaixo da normalidade. Eric e o William Gomes, Zubeldia, recebe uma certa cobrança pra escalar os caras. O William Gomes, que é uma joia rara, rara, raríssima do futebol mundial, ele vai voltar a jogar agora pelo Tricolor também. E eu estava olhando lá, aquele Vitor Roque, menino Vitor Roque, que era do São Paulo, foi pro Atlético do Paraná. E o Atlético do Paraná vendeu pro Barcelona, ele vendeu por 70 milhões de euros, que não é o valor do Hendrick, tá? Hendrick é mais caro. Ele vendeu por 70 milhões de euros. 7, 14, 21, 28, 35, deu quase 400 milhões. Quase 400 milhões para o Atlético do Paraná no Vitor Roque. Eu olho pro William Gomes e vejo ele aí, não jogando, pra jogar o Nestor e o próprio Michel Araújo. E é uma coisa que causa, sim, uma estranheza total. Mas agora, a boa é que ele vai voltar para o time do Tricolor e deve ter chances enormes agora, pra provar o seu valor, tanto pro Zubeldia, como pro torcedor São Paulino e também pro futebol europeu. Que agora ele vai mostrar quem ele é e o São Paulo deve fazer um caixa brabo com esse craque que tá surgindo aí. É coisa boa. E Michel, sujo, já tava com o vídeo pronto. Quando eu vi o vídeo do Nicola lá e ele falou do Michel voltando para o futebol brasileiro, um jogador que o time já opta por realmente devolver e o Jorge Jesus não usa o Michel por lá. Conversas com o Flamengo no passado, muito antes de contratação de Cebolinha, de Luiz Araújo e Companhia Ilimitada. Agora, nós temos aqui o São Paulo, que o Michel já declarou publicamente que é São Paulino. O São Paulo que busca, sim, por um ponta-direita, apesar de negarem. Já falei com você sobre o David Neres, que vai sair de novo lá do Benfica. Ele não quer ficar mais, ele quer ser negociado, porque ele não quer ser sombra do Di Maria. E falei exaustivamente do Anthony, que o Anthony vai ser negociado pelo Manchester United também. Surge esse terceiro nome gigantesco, que é o do Michel, pra poder também voltar pro Brasil e fazer história agora no São Paulo. Um cara absolutamente identificado com o futebol brasileiro. Aqui ele joga mais do que fora, sim. Um cara extremamente habilidoso, driblador, cai pra cima dos adversários no um contra um. E um cara igual o Zubel Dia. Olha nos meus olhos de novo, pela última vez aqui hoje. O Zubel Dia gosta de jogador de velocidade e força que faz a jogada de contra-ataque. Vocês estão vendo o Ferreirinha. Ser um dos melhores jogadores da nossa temporada. E também o Lucas Moura. São caras que tem qual característica aí? Me explica aí. Dribble em progressão. Velocidade extrema. E caras que conseguem conduzir a bola, apesar de já ter passado do primeiro e do segundo marcador. E ora, bolas, o que seria o Michel, se não o cara que faz exatamente essas funções? Além disso, o São Paulo tem conta de um problema, que é o Lucas na ponta direita. Ou seja, o Lucas tem que urgentemente voltar para o ataque central, no meio. E aí, a ponta direita fica faltando. Uma vez que o Ellington Hattel está sem condição de jogo ainda. E o Eric não convence o técnico Zubel Dia. Sendo assim, você gostaria, Noritão e o Michel aí no São Paulo? É top ou não é? Fale comigo. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. E se gostou, ó, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!